No chão como é que é pessoal ?tudo bem ? estou em Inglaterra não sei fazer oque mas mas ai ta frio para isso faltei à escola 3 dias CHUMBARDIAN Também fui ao musical do thriller Mas está bem frio Mas... Fui comer ao restaurante do Gordon Ramsay Fui às compras Comprei uma camisola Um bué bué fixe Ainda não sei se estou naquela fase do É bué fixe porque é diferente Ou naquela fase do É horrível e devias tirar isso e arder Mas eu acho que é É coisa É engraçado Ou então não Não sei o que é que eu fui fazer É bué BOCA I'm gonna see the other in a black hole Nothing's interesting to the past Is the past Oh That bloody memory's like an Elsa basco Remember when you used to be a rascal Oh Oh The boy's a slag The best you ever had The best you ever had Is just a memory And those Very nice! E ultimamente tenho estado muito ocupado com O sucesso do Sporting Dead Eyes To Know Fui entrevistar, tiraram-me fotos Fui a programar na televisão Ao curto circuito e ao 5 para a meia-noite O curto circuito é tudo gente maluca e 5 para a meia-noite também foi ué fixe Ué bacano Ué bacano Agora vou vos mostrar tipo imagens das 5 para a meia-noite e do curto circuito E daqui a uma semana e Não sei, talvez uma semana e tal Faço um video como deve ser Desculpem lá 6, 5 É o tio que serve Pronto está feito, foi a tua visita para o circuito Como é que isto surgiu? Vais consultares o Sporting simplesmente Pensei Pois é ouvir esta música também É um modelar Com três duas coisas Futebol e Cal O povo é... Futebol E esta música Eu claramente tenho voz para esta música Tem que precisar como é verdade Lá o outro que se põe a... O quantier O quantier que fique bem atento Aquele teu amigo que está a entrar agora no... 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 Também é do Sporting Ele pode aparecer assim Vem cá Vem cá Passa a correr Passa a correr Passa a correr Boeta rápido Boeta rápido Boeta rápido Aí está Aí está É só que o que também está assim Sim, sim O casal aí está Aí está assim Muito bem Vem, vem Vamos cá Como era ainda mais obeso Como é possível? Como é possível? O que? O que? Não, não Posso Podias gravar o Why You Mine aqui, meu Está mais coisa Ô Rui Tu és bem fixe, não és? Não Estás agora Preciso que me ires tirar foto Olha mesmo Este gás é muito fixe também Puta, tanta gente Tanta gente, boy Tanta gente, boy Uma da nossa regla Viste as fãs todas Eu quando passei Eles disseram Como é que tu tens tanto estilo? Queres que eu levar a máquina? Olha, onde é que aconteceu? Já Isto é o que vai valer uns caldoços que estáis ao falar Isto mostra Isto mostra Isto mostra um grande sentido do humor Tu ires buscar Portanto, no vídeo original Isto é um casal Cuja relação acabou Vocês sabem E eles estão um bocado Ali a fazer o balancete da coisa Tu não prestas Não, tu é que não prestas E tu vais buscar Aqui para fazer as vezes Da cara metade Vais buscar o maior rival Muito bom Vapá, sério Tiro-te o meu chapéu É um literal Muito bom Já passou o Gamarcon Style Tens mais 50 visitas Não Passou o Gamarcon Style? Sim Nós não vais fazer as vezes Foi Eu leio até o clube É Gostaste do Gamarcon Style? Foi Foi Eu por acaso estava a fazer uma Estava a fazer uma coisa parecida Estava a fazer uma coisa parecida Só com um instrumento de baio de 10 euros Aplausos Tchau, tchau.